Neste vídeo vamos estudar as 10 palavras mais usadas do idioma francês. Nós vamos começar pelas palavras mais usadas e vamos diminuindo para as palavras menos usadas. Então, neste vídeo vamos estudar as 10 primeiras palavras, as 10 mais usadas no idioma francês. Para cada palavra, aqui vai estar o ranking, aqui vai estar a palavra, pronúncia, qual é a função gramatical dela, aqui a tradução para o inglês, aqui a tradução para o português, um exemplo, uma frase de exemplo, a pronúncia da palavra, da frase, exemplo. Aqui a tradução para o inglês, a tradução para o português, e aqui vai estar dois números. Esse primeiro número aqui, ele sinaliza o valor da dispersão para a palavra em uma escala de 1 a 100. ou seja, como a palavra e as suas formas estão espalhadas por todo o corpo. Porque essas palavras foram ranqueadas em cima de um corpo, jornais, revistas, vários tipos de formas de expressão da língua francês, e aí se fez, então, isso aí a gente chama corpos, e disso tudo se fez um ranking, né? Onde se verificou quais as palavras que são mais usadas no idioma francês. E aí vai facilitar bastante para quem está começando a estudar, né? Porque a gente tem que começar a estudar pelas palavras que são mais usadas, né? E sempre deixa por último as palavras menos usadas, tá? Então, esse aqui vai ser o ranking, tá? E esse número aqui é o número que indica a frequência bruta, tá? Ou quantas vezes a palavra e as suas formas relacionadas ocorreram no corpo, tá? Vamos começar, então, estudando as dez primeiras palavras. A primeira palavra mais usada no idioma francês é esse determinante, né? Ou seja, um pronome, um artigo, né? Artigo definido, indefinido e partitivo, né? O LÂ também funciona como pronome, tá? Então, se escreve LÂ, se pronuncia LÂ, LÂ. DÊ, RÊM, RÊR, EÊT, DÊM. DÊ é O, A, os As, né? Ele, LÊ, seu, sua, a ela, dela, eles, elas, tá? E outras traduções, tá? De pronome e de artigo, tá? Eu coloquei aqui apenas alguns, aqui, tá? Vamos à nossa frase exemplo aqui. Vive la politique, vive l'amour. Vive la politique, vive l'amour. Então, viva a política, viva o amor, né? Long life politics, long life love. Então, aqui que aparece o LÊ, né? L'amour, né? L'amour, l'amour. A segunda palavra mais usada é o DÊ, DÊ. Também é um artigo e preposição. Of, from, some, any, né? De, a partir de, algum, qualquer. Il ne rêvait que d'argent et de plaisir. Il ne rêvait que d'argent et de plaisir. Aqui a pronúncia do NÊ, né? É NÊ, NÊ. Que, é CÊ, CÊ. E, DÊ, DÊ, plaisir. Ou seja, ele sonha apenas com dinheiro e prazeres. He only dreams of money and pleasure. Então, vamos a mais uma, mais uma lida, né? Nesse nosso exemplo aqui, né? Aparece o DÊ aqui, ó. DÊ. E aqui, contracto, né? Il ne rêvait que d'argent et de plaisir. Tem que começar a treinar devagar, né? Depois tentar aumentar a velocidade pra que a pronúncia seja feita de um modo rápido das palavras, né? Então, vamos à nossa terceira palavra, né? No ranking. É um adjetivo, um artigo determinante, um nome masculino e também um pronome. A, em inglês, A, N, WAN, né? Um, 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 né? Vamos ao nosso exemplo aqui. Eu quebrei uma unha, né? Eu quebrei uma unha, né? O que eu posso dizer pra vocês é que, às vezes, e com muita frequência, ele soa como A, tá? Anongle, anongle, tá? Vamos à nossa quarta palavra, A, com acentinho, né? Obtuso aqui, A, é uma preposição. Corresponde no inglês ao to, at, in, né? Para, até, a, em. Vamos ver a nossa frase exemplo. Il reste à l'école le plus longtemps possible. Il reste à l'école le plus longtemps possible. Eles ficam na escola o maior tempo possível They remain at school as long as possible. Vamos ver alguma coisinha aqui de pronúncia aqui nessa frase. S não pronunciado, né? Aqui, esse, E, N, T não é pronunciado, né? É o verbo, né? Rest, rest. L'école, 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 né? O E não pronunciado. Às vezes, com um som de um A, né? Aqui, também o S final não é pronunciado, né? Plu, plu. Aqui, l'enton. L'enton, né? É a nasalização do francês, né? É uma língua onde tem muita nasalização, né? Não tem uma vogal aqui, uma consoante. Vogal e consoante. Geralmente, faz uma nasalização, né? Possible. Possible. Então, il reste à l'école le plus longtemps possible. Être. É a nossa quinta palavra, né? Être. Verbo. Nome masculino, verbo, né? Responde ao verbo to be. Being. Being, né? Verbo to be, né? Ser, estar. Ser, estar, né? Vamos ver o nosso exemplo. Todo mundo quer ser bonito, né? Everybody wants to be beautiful. Veja, o T não é pronunciado. Le, le, né? Monde, monde. Vous, vous, t'être, né? Aqui, junto aqui, né? Vous, t'être. E o R, é um R forte, né? Vous, t'être. Beau, beau. E a U, vocês sabem já pelos nossos estudos aí que a gente colocou no nosso, nos nossos blogs, né? E a U, beau, beau. Então, tout le monde vous, t'être. Vos, t'être, beau. Todo mundo quer ser bonito. A sexta palavra mais usada é o E, que corresponde ao nosso E, né? Ent, ent, né? É uma conjunção, né? E, le, lar, se, remer, a, couler. E, as lágrimas recomeçaram a correr, né? E, le, lar, se, remer, a, couler. A, aqui, não pronuncia, E, N, T, né? Do verbo aqui, né? Recomeçar, se, remer, né? A, couler. Ou, da U, né? A U, português, né? A, couler. E, E, R, quando tiver no final, você já sabe, né? É o E, né? Então, vamos para a nossa sétima palavra mais usada. On. On. Aqui é a nasalização. E, vogal e consoante. On. On. É um adverbo, uma preposição, um pronome. In, by, em, por, né? Então, esse é o significado, tá? Je suis retourné en Espanha en septembre. Je suis retourné en Espanha en septembre. Eu, 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 eu retornei, eu retornei para a Espanha em setembro. I returned to Spain in septembre. Então, vamos de novo. Je suis retourné en Espanha en septembre. Tá? Tem que treinar. Je suis retourné en Espanha en septembre. Então, eu retornei para a Espanha em setembro. Agora, oitavo. É o verbo avoir. Avoir. Pode funcionar como um nome masculino ou como um verbo, né? Em inglês, ele corresponde ao to have, ter, possuir. Tá? Vamos ao nosso exemplo aqui. Nossa frase de exemplo. On était six, six, donc. Tu peux pas avoir une conversation. On était six, donc. Tu peux pas avoir une conversation. Nós éramos seis, então você não pode ter uma conversa, né? There were six of us, so you can't have a conversation. Vamos repetir de novo para treinar a nossa pronúncia. On était six, donc. Tu peux pas avoir une conversation. Nove. Nove é o que. Nosso que, né? Que. Adverbio, conjunção, pronome. That, wish, who, home. Que, o que, quem, quais. Então, vamos ouvir aqui a nossa frase exemplo. Aqui, ó. Parece aqui, ó. É um soldado, mas o que ele faz aqui. Por fim, dez, a preposição, por, por, for, in order to, para, a fim de, por. Ela jogou para ganhar. Na próxima aula dessa série, nós vamos estudar, vamos seguir nessa sequência, tá? Mas hoje nós estudamos só as primeiras dez. as 10 palavras mais usadas no idioma francês, vamos recapitular quais são elas. Le é a mais usada, né? Depois de, en, a, être, e, en, avoir, que, por, don. Não, até aqui, por, tá? Em qualquer texto que vocês pegarem de língua inglesa, de língua francesa, vocês vão ver que essas palavras têm uma frequência maior, né? Aparece em maior quantidade, tá? Aparece com mais frequência nos textos, tá? Vamos fazer uma última revisão, tá? Agora treinando a, a, a pronúncia, tá? Então, vive la politique, vive l'amour. Il ne rêvait que d'argent et de plaisir. Je me suis casse en ongles. Il reste à l'école le plus, le plus, le plus longtemps possible. Tout le monde vaut être beau. Et les larmes se rêmirent à couler. Je suis retourné en Espagne en septembre. On était 6 ans, tu peux pas avoir une conversation. C'est un soldat, mais qu'en fait-il ici? E, por último, elle jouait pour gagner. Então, espero que vocês estudem bastante essas dez palavrinhas e, então, são as dez palavras mais usadas no idioma francês, tá? Em qualquer texto que vocês peguem, vocês vão observar que elas têm uma frequência elevada, né? Aparecem com muita frequência no idioma francês e vale a pena estudar o emprego dessas palavras, o, não só o emprego, né? Como o significado delas nas frases, tá? Então, até a próxima aula.